Música Ouve, ouve, ó pecador Ouve bem, preste atenção A Jesus, o Salvador Que do céu trouxe o perdão Ouve a sua meiga voz Digna é de aceitação Ouve o que diz o Senhor Por sua mensagem de amor Será livre de temor Todo que vier a mim Venha Cristo, o Salvador E aceita o seu amor Ouve, ouve, ó pecador E medita com atenção Deixa o mundo enganador De Jesus terás perdão Ele diz quem crê em mim Há de ter a salvação Ouve, já, amigos meus Não tenhais hesitação Vinde ao Filho, sim, de Deus Dá-lhe o vosso coração Ele diz quem crê em mim Não terá condenação Não terá condenação Não terá condenação